Live Norte Bombaz 2022. Oferecimento TV Lá, aqui você é de casa. Realização, Grupo Norte de Comunicação. Uma afinada no violão, uma pausa para foto e muita cantoria. A vida não é nada, não me interessa o pôr do sol. Assim foi o encontro com alguns dos artistas que vão se apresentar na Live Norte Bombaz deste ano. As expectativas são altas, principalmente para quem vai se apresentar sozinho na Live pela primeira vez. Eu estou muito ansioso para participar dessa vez, solo, carreira solo. Ellen Veras é um dos organizadores dessa grande festa, mas também vai participar como cantor. Ele já adianta o que o público pode esperar das apresentações. Uma grande união, um grande ajuri entre esses grandes astros, grandes estrelas, uma super banda, um grupo de dança gigante, um espetáculo de abrir os olhos, encantar corações. Com muita magia, com muito encanto, vem aí a Norte Bombaz. Quem já não se aguenta de tanta expectativa e empolgação é o levantador de toadas Israel Paulain, que aproveita para fazer um convite para a Live. Dia 10 de junho vamos fazer uma grande festa, Live Norte Bombaz, na TV Norte Amazonas. A partir das 21 horas, você vai se emocionar. Toda essa cantoria e empolgação aqui vai acontecer na Live Norte Bombaz deste ano, que vem com o tema Resistir para Existir, um canto de preservação à vida. Serão 52 apresentações de muita cultura popular do Amazonas para encantar você aí de casa. Dando oportunidade para os artistas poder cantar, se expressar, isso é importantíssimo, essa Live que vai acontecer. Obrigado mais uma vez à TV Norte. Muito obrigado. Rafael Lacerda já mostrava empolgação desde o início da reportagem, quando estava afinando o violão. O convite para participar pelo segundo ano deixou ele muito feliz. Ano passado foi um sucesso, tremendo sucesso. Todo mundo estava assistindo. Ano passado foi a primeira vez que eu participei. E esse ano eu estou de verdade emocionado pelo convite, segundo convite. E uma expectativa também imensa, porque a festa tende a ser muito melhor. Quem também está empolgado para cantar as toadas é o veterano Davi Assayag. Essa expectativa é muito boa, até porque a gente vai estrear um novo repertório com músicas novas do Garantido. E com certeza as pessoas que vão assistir vão se deliciar de boas toadas. E uma produção maravilhosa está vindo aí. E para mostrar um pouquinho da grandiosidade dessa festa, ele canta um dos sucessos que vai apresentar no dia 10 de junho. Afinei meu tambor, enfeitei meu coca, de vermelho e branco no rumo da ilha eu vou viajar. A nossa galera do boi, todo mundo está aqui. Só quero que você cante comigo para me fazer feliz. Sem o seu amor a vida não é nada, não me interessa o pôr do sol. Live Norte Bumbas 2022. Oferecimento TV Lá, aqui você é de casa. Realização Grupo Norte de Comunicação.